Oi gente, agosto é mês dos pais e pra celebrar essa data o Instituto Exo tá oferecendo 80% de desconto nos cursos Sangue no Zubraz, Estágio de Guerra e Intercessão em Chamas. O desconto é ainda maior, você entra na nossa página, lá na plataforma curso.pastorobo.com e na página de pagamento você digita o código de desconto Mês do Pai com letra maiúscula, tudo junto. Além disso, nós temos quatro combos de curso com uma promoção absolutamente fantástica, você não pode perder e você não pode deixar de abençoar a sua vida e a vida do seu pai. Vai lá e confere. Boa noite meus irmãos, estamos felizes com a presença de vocês hoje no terceiro Drive Culto aqui no restaurante Badaloso. Queremos saudar todos os irmãos que estão aqui presentes e queremos agradecer aqueles que estão em seus lives assistindo e queremos estender o nosso abraço a todos aqueles que estão no interior do nosso Paraná, no nosso Brasil e até no nosso interior do mundo. Queremos agradecer e temos certeza que esse culto será uma bênção. Eu quero que os irmãos participem louvando, adorando ao Senhor, porque é um culto de adoração ao Senhor. Boa noite, amado DBR, seja muito bem-vindo ao nosso Drive Culto. Nós estamos muito felizes porque você está aqui hoje com a gente. Hoje vai ser uma noite especial onde o Senhor tem muitas coisas para falar ao seu coração, aonde Ele vai entrar aí no seu carro, na sua casa e fazer um rebuliço na sua vida. Você vai sair hoje queimando o seu coração pelo Senhor e nós vamos ser uma igreja em chamas, amando o Senhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te glorificamos por esse dia. Pai, muito obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunir aqui como igreja de uma maneira tão diferente, Pai, mas tão gostosa, Pai. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada, Pai, porque estamos aqui hoje reunidos em Teu nome para glorificar e honrar o Teu nome. Nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor estabeleça sobre este local o Teu reino. Nós queremos dar liberdade ao Teu Espírito Santo para que Ele trabalhe nas nossas mentes, nos nossos corações, para que nós possamos ter um renovo do Senhor neste dia, para que nós possamos ter uma nova revelação da Tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós levamos as nossas mentes cativas a Ti agora. Nós queremos aprender e compreender cada dia mais e mais do Senhor, Pai. Nós nos submetemos à Tua vontade, ao Teu querer e declaramos agora juntos, Senhor, que o Teu Espírito Santo tem total liberdade sobre nós. Pai, adentra agora em cada carro, Senhor. Batiza cada um dos Teus filhos com os Teus dons agora, Senhor. Que eles possam sentir o Teu sobrenatural, que eles possam sentir a Tua presença. leva salvação, Senhor, leva cura, leva libertação, leva restauração agora, Pai, a cada casa, a cada família aqui representada. Em nome de Jesus, Pai, que hoje, Senhor, nós possamos ser uma igreja diferente, Pai. Mas uma igreja, Pai, que leva o Teu nome a todo lugar onde quer que a gente vá, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada pelo Teu amor e pela Tua graça, Senhor. E nós profetizamos juntos aqui, Pai, que a IBBR vai avançar em chamas. Em chamas onde quer que a gente vá, Senhor. É no nome poderoso de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Na Palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Mas o fruto do Espírito é o amor. A palavra de Deus diz, em 1 João 4, 8, que Deus é amor. O amor de Deus, ele é a base da aliança que Deus estabeleceu com o ser humano. Essa base é afirmada realmente nesse amor, no amor verdadeiro, no amor real, no amor que cuida, no amor que protege. E esse amor vem de Deus. E a expressão máxima desse amor de Deus para com o ser humano está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós pensamos em amor, quando nós olhamos para entendermos e compreendemos o amor, passa por Deus. Não tem como a gente amar pessoas se a gente não conhecer esse Deus, porque Deus é amor. E nesse amor é revelado e é derramado sobre as nossas vidas. Nós não somos o amor, mas nós temos a capacidade que foi dada por Deus para amarmos as pessoas. Então, se você deseja ser uma pessoa que ama realmente, você precisa amar a Deus. Amando a Deus, você vai amar o teu próximo, você vai amar o teu semelhante, porque Deus é amor. E esse princípio está estabelecido na palavra de Deus. Quando nós compreendemos esse princípio de Deus que foi estabelecido, nós conseguimos entender que o amor é algo que emana do próprio Deus. E nós, como seres humanos, nós devemos estar sempre buscando esse amor, compreendendo esse amor, entendendo a existência do amor de Deus nas nossas vidas. Quando Deus nos amou e tem nos amado, ele envia Jesus Cristo, por causa do amor, para completar a obra que foi estabelecida do relacionamento que ele começou com o ser humano. Deus, ele é um Deus amoroso, Deus, ele é um Deus que se preocupa com você, ele é um Deus que está sempre nos buscando e nos chamando e recomeçando para um novo relacionamento. Então, você que deseja ter o fruto do Espírito, você que deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus, A base tem que ser o amor, porque ela é a base realmente que sustenta a nossa salvação, é a base realmente que nos alimenta e que nos dá a direção dentro da palavra de Deus. Porque o fruto do Espírito é o amor, o amor de Deus que enche os nossos corações. E por isso nós temos a alegria de amar as pessoas e de amar o nosso Deus. Nunca se esqueça que todo o amor, que o presente que Deus derramou sobre a tua vida, a base é o amor. E o fruto do Espírito é o amor de Deus. O fruto do Espírito é alegria. Alegria, gozo. E eu separei aqui três textos rapidinho para a gente ler sobre isso. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. O que o justo almeja, redunda em alegria. Mas a esperança dos ímpios, não em nada. Provérbios 10, 28. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. E tua mão direita, a delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. Quando a palavra de Deus nos fala sobre fruto. Frutos, eles são o resultado de sementes que são plantadas. E bem cuidadas, bem germinadas, bem regadas. Elas produzem um fruto lindo. E esse fruto chamado alegria, que é o que Deus tem para todos aqueles que são seus filhos. Eles têm a ver um pouquinho com cada texto que eu li. O primeiro texto fala sobre o justo almeja, o que ele almeja, redunda em alegria. Então os três textos acabam falando a respeito de confiança, de justiça, de vereda e de presença. E isso nos dá um resultado, que é desfrutar, satisfação, deleite. Que é o significado da alegria do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que Deus espera que nós demos frutos que permaneçam. A alegria do Senhor não é algo momentâneo. Ela não é algo baseado em circunstâncias. Mas a alegria do Senhor é algo contínuo. Por quem ele é. Por aquilo que ele fez. Por aquilo que ele está fazendo na sua vida. E por aquilo que ele fará. Se você for uma pessoa que pratica a arte de justiça, que ama a sua presença e que confia nele. A alegria será algo presente na sua vida, no dia a dia. Que Deus abençoe você. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, nos promete a paz. Ele vai nos dizer em João, capítulo 14, verso 27. A paz é uma conquista que no nosso caso foi estabelecida por Jesus Cristo, o príncipe da paz. O apóstolo Paulo, quando escreve aos filipenses, ele vai dizer que a paz de Deus excede todo o entendimento. Por quê? Porque essa paz, ela traz de volta segurança no relacionamento com o Pai. Ela traz uma confiança de viver com o coração livre de guerras. E é uma paz que ela é estendida aos homens e àqueles que vivem perto da gente. A paz, ela não é para deslumbrados. Ela não é para inocentes que acham que vão se vestir de branco em nome da paz. A nossa paz, ela foi conquistada com o sangue e com o sangue da cruz. Quando Jesus fala sobre paz, ele diz que bem-aventurados são os pacificadores. Ali no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 6, Jesus lembra que o meu papel e o seu papel é pacificar. Mas o coração do homem, ele vive em guerra. Ele vive em guerra com a sua própria consciência, por causa das suas culpas. Vive em guerra com Deus, por causa dos seus pecados. E vive em guerra com os homens, por causa de suas vaidades e seus egoísmos. Então Jesus, ele vem para estabelecer um novo plano de fundo. Para mostrar que não é um homem que faz a paz, mas é Deus que faz a paz. A palavra de Deus diz que o Senhor estava em Cristo, reconciliando o mundo com ele mesmo. Quando Jesus Cristo de Nazaré tem a sua vida derramada na cruz, ele religa o ser humano ao Pai. Ele traz o perdão e ele restaura uma consciência livre do pecado. A paz é a expressão do amor de Deus para todo aquele que crê. Então vive em paz, celebrando a aliança e o pacto com o príncipe da paz, Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe. O fruto do Espírito é longanimidade. Longanimidade, paciência, ser tardio em irar-se é a característica de alguém que é habitado pelo Espírito Santo de Deus e possui esse fruto do Espírito. A capacidade de ser longânimo faz com que, mesmo diante das circunstâncias mais adversas da vida, você passe com firmeza, constância, paciência e desfrute da paz de Deus que excede todo entendimento. Quando olhamos para essa palavra no hebraico, nós vamos perceber que longânimo é alguém que tem um longo ânimo, uma respiração longa. Você já percebeu que quando alguém está irritado, irado, essa respiração é mais rápida? Eu respiro rapidamente, mas quando essa pessoa é longânima, ela é paciente, mesmo em uma situação que ele vai estar extremamente chateado. Mas ele tem o domínio e esse domínio faz com que até a minha respiração seja uma respiração mais tranquila. Quando olhamos para o grego, a palavra longanimidade remete à paciência e como nós precisamos ser pacientes. Nem tudo acontece no nosso tempo, nem tudo acontece do jeito que nós esperamos. Eclesiastes fala sobre isso, que há um tempo determinado para que todas as coisas aconteçam debaixo do céu. Há tempo para se alegrar, há tempo para chorar, há tempo para rir. Mas como você tem desfrutado do tempo de Deus na sua vida? Como você age diante das circunstâncias? Provérbios mostram que a pessoa que é longânima, que é paciente, esse sim é sábio. Em Eclesiastes, novamente, capítulo 7, versículo 8, nos diz que a pessoa que se irrita facilmente, ela vai sofrer. O texto nos diz mais ou menos assim, é melhor ser paciente do que ser alguém que se irrita facilmente. O fim das coisas é muito melhor do que o início. E a pessoa paciente, essa sim, vai desfrutar de paz. Talvez no início de tudo que você está vivendo, das circunstâncias no dia de hoje, você olhe e se sinta com o coração turbulento, você se sente com o coração pesado. Mas entenda que se você for paciente, você vai desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento. Seja paciente, seja longânimo e seja firme, firmado sempre na Palavra de Deus. Não nos seus pensamentos, não nos ensinamentos humanos, mas esteja firmado na Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Mas o fruto do Espírito é benignidade. Ao tentar definir o que é benignidade, eu me recorri ao dicionário. E busquei, na sua definição, tentar entender a preciosidade do termo. Entre muitos sinônimos, ao fim do verbete aparecia, como sempre aparecem, os antônimos. E achei que os antônimos seriam mais sugestivos para compreendermos essa virtude do fruto do Espírito. Benignidade, segundo o dicionário, tem por antônimo pânico, tensão ou terror. E essa ideia de um ambiente onde há pânico, tensão ou terror, é uma ideia bem interessante para entendermos o que é benignidade. Eu vim até uma praça, até um parque, em que há um ambiente em que não é silêncio. Aqui talvez vocês não estejam ouvindo, mas as folhas fazem muito barulho por causa do vento. Os passarinhos fazem bastante barulho. De vez em quando vai passar um ou outro patinho por aqui nesse lago. E há, aqui na ria, e há então toda uma movimentação aqui. Benignidade não é parado, não é marasmo. É uma agitação, mas é uma agitação que não tira de nós a paz. É uma agitação que não tira de nós o foco. Não tira de nós a presença e a tranquilidade da certeza da presença do Espírito Santo. Benignidade é o resumo do que o salmista quis dizer quando escreveu que mesmo que passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque havia nele a confiança de que a paz do Senhor estava com ele. Ou seja, mesmo que passasse pela adversidade, ali haveria essa confiança. Benignidade na vida pastoral é quando você se sente tranquilo o suficiente de estar em um ambiente, seja em um gabinete pastoral, seja em uma sessão de aconselhamento, seja com o seu companheiro de caminhada, ou seja com o seu líder de célula, você sente a presença do Espírito Santo e a tranquilidade de abrir o seu coração em um ambiente em que não há julgamento, em um ambiente em que há aceitação e em um ambiente em que você sabe que não permanecerá igual, que você será confrontado a mudar, mas é um confronto realizado em amor. Que a sua vida seja cheia de benignidade para que as pessoas encontrem você esse ambiente de paz e de tranquilidade. Deus abençoe. Tchau, tchau. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Mas o fruto do Espírito é bondade. Bondade é um dos nove frutos do Espírito que esse texto de Gálatas nos apresenta. Como cristão, eu e você, nós somos chamados a evidenciar os frutos do Espírito e assim jamais satisfaremos os desejos da nossa carne. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, 32, diz assim Sede bondosos e compassivos, perdoando-vos mutualmente, assim como Deus, em Cristo Jesus, nos perdoou. Como cristãos, nós somos chamados, dia a dia, a viver de forma prática a bondade de Deus e a imitarmos as características de Deus. No entanto, essa vida piedosa que deve caracterizar a vida de todos os filhos de Deus não é algo que se adquire com a força humana. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 5, diz assim Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nós somos convocados por Deus para frutificar de maneira abundante esses frutos que acabamos de ler. Eu quero terminar com você, essa devocional, encorajando com as palavras também do apóstolo Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 5, versos 18 E dessa forma, eu e você podemos evidenciar dia a dia os frutos do Espírito, a bondade de Deus e sermos imitadores de Deus, assim como Paulo também, nesse mesmo livro de Efésios, nos chama para vivemos de forma digna da vocação pela qual nós somos chamados, vivendo e frutificando aonde nós somos plantados para assim vivermos de forma justa, piedosa, trazendo sobre nós as características que evidenciam esses frutos do Espírito. Deus abençoe a tua vida. O fruto do Espírito é fidelidade. Lemos em 2 Timóteo 2, de 11 a 13, a seguinte passagem. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A palavra fidelidade vem de fiel, que vem de fio, que era o fio da balança, aonde media quão justa era uma balança. Então, ser fiel é ser justo, é entender a necessidade do próximo. Cristo é fiel conosco, mesmo que nós não formos fiel com Ele. Nós temos várias passagens na Bíblia que mostram isso, de fidelidade. Jonathan foi muito fiel a Davi. Pedro era fiel a Cristo, mas por um momento deixou de ser fiel. Nós temos também Paulo, que não era fiel e se tornou fiel. Nós podemos aplicar essa palavra como uma cópia fiel. Devemos ser uma cópia fiel de Deus. E nós devemos fidelidade a quem? A quem nós conhecemos, a quem nós amamos, a quem nós gostamos. Você só é fiel se tiver amor. Se não tiver amor, você não consegue ser fiel a ninguém, nem mesmo a Deus. E nós encerramos com 1 João de 1,19. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui nós vemos que a palavra fidelidade, a palavra justiça, na verdade, elas formam uma redundância. Porque todo fiel é justo e todo justo é fiel. Que Deus vos abençoe. É muito bom estar aqui com vocês. Agora nós teremos o nosso momento de dízimos e ofertas. Na palavra de Deus, nós lemos em Provérbios 3, de 9 a 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Neste momento, nós estamos nos dedicando, entregando tudo aquilo que nós já recebemos de volta ao Senhor. E você está convidado para participar disso. Seja com o seu dízimo, seja com a sua oferta. Você pode ligar o pisca-alerta no seu carro e que alguém virá até você. E você poderá, então, estar contribuindo conosco. Vamos ver agora como é que funciona o aplicativo da nossa igreja. Então, você pode baixá-lo tanto pelo Google Play quanto para a Apple Store. Você vai clicar em Ofertas. Você vai procurar ali qual tipo de oferta ou dízimo que você queira fazer. No momento que você encontrar, você vai preencher os seus dados. Vai preencher primeiro o valor. Vai clicar lá em cima em Pagar. Preencha com os seus dados novamente. Clicar em Próximo. O sexto passo, né? Clicou em Próximo. O sétimo passo, mais uma vez, Próximo. Aí você vai dizer se você quer pagar em cartão ou em boleto. Escolha Cartão. Você pode, inclusive, programar em até 12 vezes e isso não tomará o limite do seu cartão. Ou você pode, então, imprimir um boleto e pagar esse boleto. Clica em Próximo e pronto. A sua contribuição já foi feita. Nós estamos num momento em que não podemos compartilhar e não podemos estar unidos. Porém, a igreja não para. Todos os sábados nós temos o IBBR Drive-Thru, onde você pode fazer a sua doação ou receber a sua doação. Porque nós estamos, como o corpo de Cristo, unidos, buscando a vontade do Senhor e enxergando e entendendo a necessidade do próximo. E eu me despeço deixando para vocês mais uma passagem da Bíblia, em Provérbios 3, de 27 a 28. Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu te darei algo a você. Se pode, ajuda-o hoje. E enquanto vocês estiverem fazendo a sua doação, a sua contribuição, entregando o seu dízimo, vocês estarão ouvindo também um louvor da parte do Senhor. O fruto do Espírito é a mansidão. O que é ser manso? Ser manso é uma pessoa com brandura de personalidade, com brandura de jeito de ser. Ou seja, uma pessoa dócil, uma pessoa agradável, uma pessoa equilibrada emocionalmente, uma pessoa que não tem altos e baixos nas suas emoções. Ser manso é uma pessoa que gerencia muito bem as suas emoções. Ou seja, ser manso é o contrário de ser rude e ser explosivo. Em Mateus 5, Jesus nos comenta sobre as bem-aventuranças. E bem-aventurados são os mansos, porque herdarão o reino nos céus. Em Salmos 37, nós também encontramos o Davi falar isso. Os mansos herdarão a terra. Mas essa mansidão, ela não provém do coração do homem. Essa mansidão é fruto do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. E como conseguimos essa mansidão? Nós só conseguimos, não por esforço próprio, não pela busca de ser mansos, mas pela capacitação do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus mesmo, ele era manso. Jesus sofreu injustiças, sofreu perseguições e o tempo todo ele manteve um espírito de mansidão. Como você obtém isso? Através da intimidade com Deus, através da leitura da palavra, através de uma vida onde você tenha propósitos muito bem estabelecidos na palavra de Deus. Isso não se adquire com esforços pessoais, mas é o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitando todos os dias. Por isso que é tão importante a intimidade e a busca por todos os dias ter um tempo a sós com Deus. para que Deus vá moldando no seu coração essa característica, esse fruto do Espírito que é ser manso, dócil, equilibrado emocionalmente. Se você busca ter equilíbrio nas suas emoções, busque primeiramente a Deus, busque primeiramente a sua palavra e a sua intimidade. Busque primeiro as coisas do reino de Deus e todas as outras nos serão acrescentadas. Espero que todos possamos desenvolver esse fruto do Espírito. Deus abençoe a todos. O fruto do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio significa ter autocontrole, saber se controlar, saber dizer não até mesmo quando os seus impulsos não querem. Saber controlar suas emoções, suas atitudes e esse fruto, essa virtude é dada pelo Espírito Santo de Deus. Se você crê no Senhor Jesus, entregou a sua vida a Ele, é dominado pelo Espírito Santo, a Bíblia nos adverte que nós temos que ter esse domínio próprio. O rei Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, nos ensina na sua palavra lá no livro de Provérbios 25-28 que assim como uma cidade que tem seus muros derrubados, assim também é o homem que não tem domínio próprio. Nessa comparação, nós podemos entender que como uma cidade que não tem proteção, ela pode ser atacada, invadida, roubada, saqueada. E assim também, um homem que não tem domínio próprio, ele está sujeito a vários tipos de ciladas e situações difíceis e desagradáveis na sua vida. Portanto, o domínio próprio, ele faz um muro de proteção ao nosso redor. Domínio próprio também está muito relacionado à reação, à forma como nós reagimos às situações. Quando nós convivemos bem com uma pessoa, nossas reações são boas, mas e quando nós não convivemos tão bem? Quando somos atacados, quando se levantam contra nós, armam ciladas, proferem palavras ruins, xingamentos, violências, aí então, como são as nossas reações? É difícil, mas a reação é algo muito importante também e tem que ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus também nos adverte na sua palavra, se alguém lhe ferir uma face, oferece a outra, se alguém lhe fizer caminhar uma milha, caminhe duas, e se alguém lhe roubar a túnica, dê também a capa, jamais pague o mal com o mal. Uma pessoa dominada pelo Espírito Santo, ela tem total controle das suas emoções, ela tem temperança, vive uma vida moderada, equilibrada, tem sensatez. E você, como tem sido a sua vida? Você tem domínio próprio? Ter domínio próprio é ser guiado pelo Espírito Santo, é andar com o Espírito Santo e seja feliz. Esse momento de adoração é um momento em que nós aprendemos que a vida do homem com Deus, ela produz um fruto. O Espírito Santo é a única razão de podermos experimentar esse fruto que não só beneficia a nossa vida, mas abençoa a vida daqueles que estão perto de nós. Uma vida longe do Espírito, ou ausente da presença do Espírito. É uma vida de carnalidade, é uma vida que nos afasta de Deus, é uma vida que nos infantiliza, é uma vida que interrompe o discipulado. uma vida com o Espírito Santo de Deus, é uma vida que produz fruto e fruto para a vida eterna. Para que todas essas expressões do fruto do Espírito Santo possam ser manifestadas na minha e na sua vida, é necessário que nós nos enchamos do Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer alguns versículos antes, não vos embriagueis com o vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, cantando e salmodeando no Senhor, cantando hinos. Nós hoje celebramos ao Senhor com hinos, nós celebramos ao Senhor com canções e nós nos enchemos do Espírito. Mas uma vida no Espírito, ela não é uma vida só de canções, é uma vida de intimidade com o Pai e para que o Espírito de Deus possa habitar na sua vida, é necessário que você faça um convite para que ele seja entronizado na sua história. E eu quero encerrar esse momento tão maravilhoso e magnífico que nós vivemos aqui no Drive Inculto, convidando você para receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entregar a sua vida ao Pai e abrir o seu coração ao Espírito Santo de Deus para que ele manifeste não só o seu poder e a sua graça, mas o seu fruto na sua vida. E se você hoje entende que esse apelo é verdadeiro ao seu coração, coloque a mão então sobre o seu peito e eu preciso orar com você. Deus e Pai querido, teus filhos e tuas filhas se reúnem essa noite com um só propósito que é adorar o nome que está acima de todo nome. Nós hoje celebramos a alegria, a paz, o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Nós hoje celebramos a tua presença que nos faz frutificar para testemunho da tua presença, para a bênção daqueles que estão perto da gente. Hoje nós queremos te receber Deus como nosso Pai, Jesus Cristo como nosso Salvador e o teu Espírito Santo de graça e de poder como aquele que nos guia na verdade e nos leva para bem pertinho do Senhor. Em nome de Jesus nós te abençoamos, em nome de Jesus nós liberamos sobre você o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus. Nós esperamos que você tenha tido uma noite muito agradável e convidamos você para os próximos eventos que nós teremos na Igreja Batista de Bom Retiro e no Drive-In que nós temos tido como alternativa desse tempo de adoração com o Senhor. Você pode agora abrir seu vidro, cumprimentar o irmão que está do seu lado, pode ligar suas luzes e fazer uma festa e um buzinaço para a adoração do nome do Senhor. Deus te abençoe e que em breve a gente possa se rever, se reencontrar para adorar juntos o nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma boa noite, lembre-se que nós vamos sair devagar e a nossa saída vai depender da Avenida Manuel Ribas que é essa que está aqui em frente, então obedeçam a sinalização e obedeçam aqueles que estão cuidando do trânsito. Vá em paz que o Senhor guarde a tua história e te dê muita alegria. Eu te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus.